Fala galera, me chamo Rafael Motik do SolaNinja e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aí as atualizações que o Elementor trouxe na versão 3.3, tá? Então galera, basicamente de novidade assim mesmo, esses serão dois novos widgets aqui pra gente, tá? Que é esse widget aqui, onde eu posso, sei lá, passar o mouse em cima ou clicar em que depende de você configurar, que você consegue ter esses tooltips, né? Esses pontos de interesse, pontos de destaque. E você pode utilizar aqui, sei lá, com o hambúrguer, por exemplo, ou com o carro, imóvel, enfim, ok? Você consegue aplicar isso aqui em bastante coisa e fica legal no seu site, né? Uma outra coisa que tem sucesso também foi a playlist de vídeos. Então se você montar uma playlist de vídeos pra colocar no seu site ou no site do seu cliente, você consegue fazer também. Você observa o link do vídeo que você quer e você consegue colocar aqui nessa playlist. Basicamente foram esses dois novos widgets. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como você configura eles, tá bom? Lembrando que você precisa ter o Elementor Pro, tá? Essa coisa aqui é do Elementor Pro. Mas caso você não tenha também, vou deixar o link na descrição. Mas fique comigo até o final do vídeo que você já aprende também como configurar esses plugins. Beleza, galera? Você curte esse tipo de vídeo? Comenta aí embaixo se você tem interesse que eu traga vídeo de atualizações do Elementor, tá? Eu postei lá no Telegram, o pessoal curtiu bastante. Aí eu tô trazendo aqui pro YouTube. Se você quiser que eu traga novos vídeos com esse tema, comenta aí pra eu saber, beleza? E já esmaga o dedão no like também, se inscreve no canal. E o seguinte, galera, eu vou deixar na descrição pra vocês aí o link dos meus dois treinamentos. Então se você quiser aprender mais sobre Elementor ou WordPress, como você trabalha de forma profissional. Pra você ter clientes e ganhar dinheiro com isso, acessa os meus treinamentos aí na descrição. Eu tenho dois cursos passo a passo, do zero ao avançado, com material complementar, grupo de suporte e uma série de benefícios, tá? Acesse aí e dá uma olhada que tá valendo super a pena. Beleza, galera? Então vamos lá pro conteúdo do vídeo. E aí, ó, você acessa o seu painel do WordPress, você pode adicionar uma página. Eu já tenho uma página que eu criei atualizações no Elementor. E eu vou cair de estar com o Elementor pra mostrar pra vocês um pouquinho dessa atualização que veio no Elementor 3.3, desses dois novos widgets. Beleza, galera? Vamos lá. Tá aqui. Eu vou excluir pra mostrar pra vocês novamente, né? Excluir isso aqui, excluir. Ok. Se eu minimizar aqui, ó, veja que na parte pro, você vai encontrar o hotspot, que é aquele ponto de interesse que eu falei pra vocês, ó. E você vai encontrar também o playlist, tá? Ele tá aqui também. Ó, o vídeo playlist. Então eu vou arrastar pra cá. Deixa eu arrastar aqui. Adicionar novo. Posso dar playlist também pra achar mais fácil. Vou arrastar pra cá. E vou mostrar pra vocês como configura, tá, galera? Então esse primeiro aqui, que é o hotspot, eu seleciono uma imagem, né? A imagem que eu quero destacar, os pontos de interesse dela. Então deixa eu pegar um hamburgão bem top. Deixa eu pegar esse daqui. Inserir mídia. Ok. Vou colocar ele como tela cheia. Beleza. Aqui em hotspot, são os pontinhos, então, a gente consegue colocar os pontos. Eu posso colocar via ícone, então, via biblioteca de ícones aqui, ó. Eu edito dot. Posso pegar esse pontinho aqui. Insiro. Ele já apareceu aqui, tá vendo? Deixa eu só o link em estilo e alterar a cor do hotspot pra branca. Pra ficar mais fácil de ver. Eu volto aqui, conteúdo, hotspot. Seleciono. E eu posso colocar também algo escrito, ó. Que ele aparece assim. Ou deixar só algo escrito, ou deixar só um ícone. Aí que você achar melhor. Então, por exemplo, nesse caso, eu vou deixar batata crocante. Que vai ficar mais, fazer mais sentido. Eu vou tirar o pontinho, beleza? E aqui em position, eu consigo ajustar, ó. Então, por exemplo, aqui em batata, eu vou deixar bem em cima. Batata crocante. Eu volto aqui, conteúdo. Eu vou poder colocar o link também. E aqui eu posso citar, ó. Batata sequinha e crocante. Deliciosa. Com o nosso molho especial. Por exemplo. E aí, se eu clicar em cima, ele aparece, ó. Esse daqui escrito, tá vendo? Tem algumas outras configurações, mas basicamente, pra que você possa pegar como funciona esse widget, É esse daqui mesmo. E aí, eu posso duplicar ou adicionar outro. Então, vamos adicionar a parte aqui do bacon. Bacon é vida. Bacon. Especial. Volto aqui em position. Eu vou arrastar pra cá, descer um pouquinho. Eu posso botar aqui o conteúdo e mexer, nessa descrição. Eu vou manter assim mesmo de teste, tá? Aqui em position. Se eu vir aqui e colocar pra baixo, ele aparece pra baixo, mas eu posso ajustar também, ó. Pro lado. Pra cima, tá vendo? Eu vou deixar pra baixo mesmo, padrão. E vou adicionar mais um, por exemplo, pão assado, sei lá. Position. Vou arrastar pra cá, aqui pra cima. Ó, é bem fácil de utilizar, é bem legal, ó. E se eu vir aqui, tô o chip, eu consigo selecionar, por exemplo, tiger. Eu quero, quando clica, aparece alguma informação, ou somente hover. Ó, aí quando passa o mouse por cima, ele já mostra essa informação. Voltando aqui em hotspot, tá vendo que ele tá aparecendo nessas equipes aqui, ó. Meio que esse efeito, eu consigo mudar ele, que é a animação. Então, eu posso colocar o overlay, que ele muda. Ou então, esse softbeat, que ele fica pulsante, tá vendo? O beat. Eu gostei mais desse. Aqui em estilo, a gente pode alterar as configurações. Eu recomendo deixar a lagura da imagem 100%, pra ele ficar assim, ó. Inclusive, você pode selecionar essa estrutura, e colocar a largura total, hum, colocar sem espaçamento, que ele vai pegar toda a tela. Ó, como que fica legal. Perfeito. Esse é o primeiro widget, tá, galera? Eu não vou aqui me alongar muito, porque não faz sentido, né? Depois você tiver mais interesse que eu grave mais detalhado, mas é bem fácil de utilizar. Esse segundo widget, o widget de playlist, a gente precisa do link dos vídeos. Então, eu seleciono ele, eu vou colocar aqui, playlist ninja. E aqui eu venho, e posso pegar o link dos vídeos. Então, deixa eu pegar esse link aqui, ó. Esse vídeo aqui ficou bem top. Eu volto aqui, coloco o link do vídeo. Ele já carregou aqui pra gente. Só que veja que essas cores estão meio desconfiguradas. Deixa eu só voltar aqui em estilo. Mudo, o top bar, eu vou colocar essa cor de fundo. E aqui em sections, deixa eu ver aqui também. Mudo aqui. Em sections, eu vou mudar também em background. E em tabs também. Deixa eu ver. Background color. Conteúdo. Você vê que em vídeo background, eu vou alterar essa parte aqui, ó. Que é a que eu quero mais alterar. Isso. Aí aqui eu posso deixar branco. Beleza. Já ficou top. Vou voltar aqui em conteúdo. Sempre vídeo. E aí, galera, eu posso renomear aqui o título. Tá vendo? Renumerar aqui a duração. Vou colocar o thumbnail manualmente. Ou então, simplesmente, clico nesse botão. Jet Video Data. Data. Enfim. Ele já puxa pra mim. Se eu ver aqui no próximo. Se eu pegar um link de outro vídeo meu, pode ser esse aqui mesmo. Copiar o endereço do link. Eu volto aqui. Colo o vídeo. E clico aqui também, ó. Jet Video Data. E ele puxa as informações. Então, nesse próximo. Deixa eu pegar um outro. Drop Ship. Inclusive, se você não viu essa aula aqui, cara. Tá perdendo. Não tá aqui no meu canal depois de ver esse vídeo. Colo aqui. Jet Video Data também. Ok. Já aparece aqui, ó. E aí, o usuário vai conseguir selecionar os vídeos. Tá vendo? Ficou um playlist bem legal. Não foi uma baita atualização assim do Elementor. Mas, eu gostei dos dois widgets. Bom que você não precisa instalar nenhum plugin estéreo, nem um addon pra fazer isso. Aí eu atualizo aqui, ó. Clica em ver alterações. E a gente vai conseguir ver como que ficou. Então, esse daqui, ó. Já tá certinho. Lembrando que aqui ele fica meio cortado. E aí você pode puxar esse tooltip pra cá, né? Ou então pro lado aqui. Enfim. E aqui ficou a nossa playlist também, ó. Tá funcionando certinho. Bem bonitinha também. Então, galera. Você curtiu essa atualização do Elementor? O que você achou? Eu achei muito simples. Mas, cada vídeo que eles vão adicionando é legal pra gente poder ir trabalhando. Outra coisa. Se você curte esse tipo de vídeo aqui de atualizações do plugin do Elementor ou outros plugins, comenta aí embaixo que eu posso trazer novos vídeos mostrando as atualizações e o que for adicionado aí pra vocês futuramente. Beleza? Ó, eu gostei bastante aqui desses dois Willys. Se bem que a gente já tinha ele aí, se não me engano, no JetElements, nos plugins CocoaBlock. E alguns outros Edons. Já tinha tanta playlist quanto esse tooltip. Mas, a gente tendo nativamente ele dentro do Elementor é legal porque a gente não precisa estar lá dentro do Inexterno pra pegar somente essas duas funções aqui, por exemplo. Ok? Então, galera. Vou deixar pra vocês aí o link dos meus dois treinamentos na descrição, tá? Então, o SiteNinjaPro e o JetNinjaPro são treinamentos complexos. Pra você aprender mais sobre o WordPress, Elementor, que já são sites de forma profissional. Tudo passo a passo, com material complementar, suporte especializado em uma série de benefícios, tá? E acessa o link na descrição e dá uma olhadinha. Se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço e até a próxima. Valeu! E aí